Pessoal, vamos falar sobre a televisão da Jovem Pan, hein? Olha só, parece que tem notícias boas, que ela não vai ser caçada. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por ex-socialista. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Bom, enfim, a gente está conversando sobre essa questão da TV Jovem Pan já há algum tempo, né? Originalmente, a Jovem Pan comprou a concessão da Loading TV, que era uma rede de televisão que tinha concessão aí, mas não estava indo muito bem, coisa e tal. E a Jovem Pan comprou essa concessão e estava planejando iniciar a TV Jovem Pan agora em setembro. Depois disso, houve uma decisão judicial que eu falei pra vocês muito estranha, porque eles pegaram um caso que, na verdade, foi lá atrás, quando teve a concessão original, aí venderam a concessão pra outra pessoa, mas aí, segundo a regra, o juiz considerou que se a regra, a concessão não foi feita adequadamente, tinha que ter passado por não sei lá quem, então cancelou a concessão totalmente à justiça, né? Porém, essa notícia que sai agora é que o executivo da Jovem Pan desmente a possibilidade de a concessão para a TV ser caçada. Segundo ele está dizendo aqui, o Paulo Machado de Carvalho, que é um dos executivos lá da Jovem Pan, ele disse que, em breve, a Jovem Pan vai virar TV. Se tudo der certo, entraremos com uma rede de 45 emissoras abertas, então 45 emissoras, ou seja, em vários lugares do país, deve ter no Brasil todo, mais a NET, mais Sky, mais digital, mais 115 rádios, não sei o que lá, e tudo que a gente conseguir colocar. Ou seja, eles mantêm que, em breve, a Jovem Pan vai virar televisão. Olha que legal. Eu acho uma notícia bacana, como eu falei, Eu acho que televisão é uma coisa que meio que não faz muita diferença hoje em dia. Eu preferia, se fosse eu fazendo a tomada decisão, eu apostaria mais em fortalecer o ambiente na internet, no YouTube, nas mídias sociais, porque isso é o futuro, não TV aberta. A TV aberta está fadada ao fracasso, a acabar de qualquer forma. Mas eu entendo que, de qualquer forma, tem um público muito grande que ainda vê TV aberta, não vê TV, não vê YouTube, não vê internet, ainda está focado na televisão aberta. Então, de certa forma, a Jovem Pan não deixa de ter razão de buscar esse canal também. Eu não sou dessa área, eles estão tomando a decisão, provavelmente eles sabem mais sobre isso do que eu. A minha visão aqui é puramente ideológica, a minha visão de futuro é que, realmente, do futuro, esse negócio de TV aberta não faz sentido mais. Não sei se vocês sabem, mas as televisões mais modernas têm um negócio chamado IPTV, canais por IP, pela internet. Você escolhe o canal, tem vários canais lá, e tem canais do mundo todo, você não precisa ter nenhum plano desses. É lógico, não são os grandes canais, não são os canais que você paga muito caro por eles, canais de filme, esse tipo de coisa, mas aquelas televisões abertas do mundo todo, tem um monte de coisa que é de graça mesmo no mundo todo. Então, é bem interessante isso, e a tendência é essa, você ter cada vez mais coisas, mesmo na sua televisão baseada em internet. Mas como é que fica, então? Porque a gente viu o processo, viu que a justiça determinou que a concessão fosse caçada e coisa e tal. O que ele está dizendo aqui é, o poder judiciário, qualquer que seja a decisão, não tem poderes para caçar ou encerrar o funcionamento de uma emissora de rádio ou TV. Para que isso ocorra, é necessário um ato próprio do Ministério das Comunicações encaminhado à Presidência da República. Se o Presidente da República entender procedente, deve enviá-lo ao Congresso, que é quem delibera. Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui, é que o que está acontecendo é isso mesmo, o que eu falei no outro vídeo, é briga política. Quando a Jovem Pan quis esse canal, enquanto o canal era loading TV, ninguém implicava. O problema que eles viram nessa ação judicial aqui, era anterior à loading TV, era quem era o dono anterior do canal. Quando vendeu o canal para a loading TV, parece que não cumpriu alguma burocracia no processo. Enquanto estava a loading TV, que não afetava ninguém, ninguém falou nada. No momento que a Jovem Pan comprou a concessão, entraram na justiça querendo caçar a concessão. Quem que está preocupado com isso? Evidente, Rede Globo, SBT, recorre, a grande mídia está muito preocupada com isso, porque sabe que a Jovem Pan tem um público muito grande, um público que atrai muita gente, e pior para esse pessoal, ela tem um público, ela tem uma visão mais neutra em relação ao governo federal. Veja, o pessoal da esquerda acusa a Jovem Pan de ser totalmente a favor do governo, mas é errado isso. Se você vê a programação da Jovem Pan, tem vários quadros que são extremamente críticos ao governo. Mas ela tem também quadros que são positivos, ou seja, no final das contas, ela acaba equilibrando as coisas e tendo uma visão mais equilibrada que o resto das televisões. Enfim, vamos ver, tomara que ele esteja certo, repara como é que a briga aqui está sendo mesmo. Ele está colocando, olha só, o governo precisa mexer. Se o governo não caçar, ninguém vai caçar. E a justiça não tem o poder de caçar essa concessão. Então, no final das contas, a briga é essa mesmo, é briga política, é o pessoal da esquerda, da mídia tradicional, brigando contra a Jovem Pan, fica claro aqui, e a Jovem Pan contando com o governo para não perder a concessão dela. Está contando bem, eu tenho certeza que o governo não vai ficar atrás, o governo ter reconhecido essa posição de isenção da Jovem Pan, e certamente não vai se negar a manter a concessão dela. Então, pelo visto, vamos ter mesmo televisão da Jovem Pan muito em breve. Quero ver, fiquei ansioso de ver como é que vai ser isso daí. Como eu já falei para vocês, eu acho que isso daí é muito pouco importante. Pode ser importante no curto prazo, no médio prazo talvez, no longo prazo não é importante, porque no longo prazo a TV aberta acabou, não tem mais sentido existir isso. Mas no curto prazo pode ser alguma coisa interessante sim. Vamos ver os pingos nos is aí na TV aberta, vai ser interessante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.